Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente, estamos aqui no Destiny Roleplay, mano, o servidor Destiny Roleplay Como vocês sabem, a gente tem nossa skin aqui no servidor, tá ligado? Olha o naipe, olha o naipe Mochilinha do Jordan, tenizinho da, tá ligado? Do Jordan também, olha lá, olha lá, olha lá, ó, ó Ó, o Nikezão, tá ligado? Mas é Nike, como é que é Jordan? Jordan Nike, Nike é Jordan, cara, isso é trouxa, mano É o seguinte, é, os caras botaram uns pontos aqui pra mim, tá ligado? Dá pra comprar, tá ligado? Olha aqui, ó, eu comprei essa mochilinha aqui do Jordan, que eu paguei esse valor E também comprei esse tênis aqui, tá ligado? Ó, do Jordan, mano E eu queria comprar uma máscara, tá ligado? Uma mascarazinha, essa aqui, olha essa aqui Caralho, essa mascarazinha é louca, mas eu queria essa, só que não tem estoque, mano Comprar, irmão, ó, compramos, compramos Ah, eu vou também, vou comprar essa caixa aqui também, a gente vai abrir essa caixa Vai que tem uma caiva, alguma coisa diferenciada, tá ligado, mano? Pronto, pronto Aí, o que que você faz, mano? Comprou aqui a parada? Ó, vem direto pra cá, mano Isso aqui, ó, eu posso usar já, ó, usar Ué Não deu muito certo, não, comprei à toa a parada, hein, mano Eita porra, furou a toca, mano A gente já comprou um motão agora, calma aí Como é que eu tiro? Não, agora eu quero tirar, irmão Como é que eu tiro? Eu quero tirar da minha cabeça, mano Depois eu vou ter que pedir ajuda pra alguém, tá ligado, velho? E aqui tem a caixa, mano, essa caixa é uma caixa da sorte Pode vir alguma coisa ou pode não vir nada, se liga, se liga, hein É tipo aquelas caixas de CS, mano, tem que vir uma coisinha boa Vai, 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 vai Ô, JB, 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 ahhh Vem um taco, mano Ah, vai pra casa do caralho, mano Porra, já veio uma parada massa, velho Esse veículo está trancado Que veículo, mano? Nem veículo eu tenho, caralho Porra, veio um taco, mano Aí, um tacuzão, tá ligado? Tá na cabeça de alguém, mano Já deixei equipado aqui Vocês estão vendo que a gente está com coisa pra caralho, né, mano? Se liga, olha o armão que eu estou ali, velho Já comprei arma, já comprei um monte de coisa, velho Vamos aqui, ó Aqui é a loja de moto, ó Tem loja de carro e tem loja de moto, mano Mas a gente já fitou uma moto aqui Lógico, eu não sou palhaço Ou era essa F800 que eu queria pegar Mas eu achei essa aqui mais top, tá ligado? Tem da cor branca e tem da cor vermelha Acho que a cor vermelha é mais top, mano Vamos comprar essa daqui Qualquer coisa existe nos comentários, mano A gente vai sair daí Dá pra usar o dinheiro do jogo Que é 280 mil Ou dá pra usar uns pontos aqui, mano Eu tenho pontos Eu vou usar pontos Eu vou usar dinheiro, não E aí, sangue bom Ô, irmão Ô, irmão Ô, irmão Fala aí Deixa eu te perguntar, mano Eu esfolei muito a minha mão Eu não consigo tirar essa parada da minha cabeça aqui Você consegue tirar não pra nós, velho? Puta, velho Acho que vai ter que pegar e tomar chá, velho Ô, vai, ô, vai, ô, vai Você consegue tirar? Como é que é a parada? Não, você consegue tirar, velho Pode crer, pode crer Valeu, então, irmão Valeu pela dica Valeu, valeu Trouxa do caralho Não doi nada, irmão Não doi nada Essa mão... Chá é pra quê? Pra esfolar a parada Esfolar a mão, porra? Não sei como é que tira essa desgrama da minha cabeça, velho Ai, trouxa Vambora, vambora Quero minha garagem Volta na garagem pegar minha moto Calma aí, tio Nós tá como Nós tá de motão De kawasaki ninja Tá, pô, é, tio Dá pra dar umas fogas, hein, mano Se vir polícia, eu não paro, não, filho Nossa, ela é muito ruim de curva Meu Deus Eu vou ser prego, velho Meu Deus Que motinha ruim de curva, irmão Puta, merda Olha isso, toma, irmão Caralho O que que tá dando, hein, mano Tá dando uma lagada aí De boa Se liga, se liga, tio Como é que tranca a moto nessa, porra, mano Não sei como é que tranca a moto, não, velho Que vagabundo pega minha moto, não, tio Deixa eu ver, deixa eu ver aqui Ó, um monte de palhaço Um monte de palhaço Olha, ó Olha um monte de palhaço Parece um monte de mula, velho Que isso, velho Caralho Vou chegar pra polícia Falar que eles tão tudo armados ali, mano Fiquem igual uns palhaços Ah, ali é tipo uma praça, né Do GTRP, né Aqui é tipo uma praça Olha só, olha só, olha só Caralho Ah, que bicho burro, velho Dá o papo, irmão E aí, correria Dá o papo, correria Ô, correria O que que... E aí, irmão Ah, abre com a boca Fala com a boca Com a boca, caralho Com a boca Fala com a boca, tio Ah, então mete o louco, não Porra, não pode Não pode Se ele falar que é mudo Aí me quebra, tá ligado Mas ele não tá digitando no papelzinho Porra, será que tá, mano Aí me quebrou, velho Mandando mudo falar é foda Aí, esse cara aqui é correria Esse cara é correria E aí, correria 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 Não Correria, né Correria Não, não, pô Não, não Deixa eu te perguntar Vou comprar umas paradas Pra me vender E ir na rua E onde que eu vou, mano Qual quebrado que eu vou aí, tio Não sei não, pô Sabinão Sabinão Porra Demorou e tanto Porra Sabinão Olha que palhaço, velho E aí Pô, aquele cara Eu acho que sabia, mano Mas eu acho que eu já vi uma vez, mano Acho que é pra cá a parada, velho Eu acho que é ali pra dentro E esse cara aqui sabe E aí, correria De boa, irmão? Olha com ele Olha com ele, hein Tá de boa, irmão Porra, tem muito mudo nessa cidade, irmão Os caras só digita, caralho Eu quero falar com alguém que tem boca, mano Na moral, todo mundo tem... Olha aqui, ó Fechando a rua Fechando a rua Tá doido aqui É aqui que é quebrado É aqui que é quebrado É aqui Falei, falei, irmão Oi, irmão Oi, irmão Oi, oi Tu é da quebrada, irmão? Não, da frente, irmão Eu sou do lado Eita, porra Eu tô querendo comprar umas paradas aí Pra vender na rua Como é que eu faço, irmão? Com quem que eu falo, tio? Contigo? Peraí, velho Deixa eu sair da rua Boa, eu não sou dessas aqui, entendeu? Eu sou da lua Então, tô ligado Mas é que tá Eu consigo ver Onde você vende as paradas aí, não? Consegue vender as paradas não pra nós? Mas eu não sou Dessa família, hein Mano, qualquer uma, tio Eu vou contigo lá na tua, irmão Quero só comprar a parada pra me vender Peraí, boi Eu vou aguardar esse negócio aqui E já volto aqui Demorou, demorou Demorou Esse aqui vai morrer, se liga Se liga, se liga Ele é da outra quebrada, ele falou Ele vai voltar, tá ligado? Eu vou fazer uma emboscada pros caras ali, ó E aí, tio E aí, tio Você é da quebrada ali, tio? Positivo, por quê? Então, só conversar Tem um pessoal da... Tá com a arco ali, mano Tá uma parada boa pra vocês aqui agora, tio Vai dar uma boa pra vocês aí É o quê? A parada boa, parada boa Vou ali na frente ali, vou ali na frente ali Então, só te perguntar aí, mano Você sente parada aí, não, mano? Vocês aí? Quanto que tá? Quanto tá a unidade aí? Quanto é que tá a unidade? Tá parada Dá boa pra vender na rua aí, mano Quanto você tem aí, mano? Dá branca? Pode inscriver Então, mano, a parada é o seguinte Eu fui abordado pra um cara ali atrás Ele falou que é de outra quebrada, mano Por favor, por favor Ele tá metendo um louco ali atrás ali, véi Ele vai lá na favela dele e vai voltar agora, tá ligado? Ele falou que é de outra quebrada Ele tá pegando os caras e levando pra lá Pra comprar o produto na favela dele Cuidado, hein? Não, não Ô, rapaziada Eu vou esperar isso daqui a pouquinho, mano Então, vou te perguntar Quanto que tá a parada aí Pra eu poder ir lá buscar o dinheiro? Mano, tá 750 unidades, véi Demorou, demorou Aí, se eu tô te perguntar Comprando com você Você me fala os caminhos Pra me entregar essa parada? Como é que é? Você me fala os caminhos Pra me entregar a parada? Ou eu tenho que ir, tá ligado? É atrás dos meus clientes É sozinho, mano Só eu, né? Só eu, eu mesmo, né? Tá ligado? Isso, isso Eu compro aqui Compra da vez Pra facilitar teu trânsito Aí tu vende as duas ao mesmo tempo Lá pros caracos lá na casa, ligado? Ah, pode crer, pode crer Deixa Eu vou trazer aí uns 30 contas aí, demorou? Vambora, vambora, vambora Vambora Tô amigo é o caralho Que que é isso, mano? Que porra é essa, tio? Caraca, mais um do avião, velho Já caguetei o cara ali, já Tá fitando, ó, caralho Ih, caralho, tá roubando aqui Ô, irmão, deixa eu perguntar Posso usar o caixa de trônia Que eu tô alugado pra vocês aí, velho? Pode usar, pode usar, irmão É nóis, é nóis, tio Ô, deixa eu perguntar pra vocês aqui, mano Dá o toque pra nós Tô com a mão esfolada aqui Que eu usei muito essa noite Tem como vocês me falar Como é que eu tiro essa touca aqui Da minha cabeça, mano? Que ela tá me incomodando, tá ligado? Então, o que eu mentalizo é que Vai aí na bolinha Uh, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal Tá, porra Vai lá Ah, mas eu não mandei seu saída aqui Você não quer sair, tio? Você vai meter no palhaço, porra? Ah, aqui, ó Mas mentaliza aqui Porra, aí tu mandou, irmão Muito obrigado, hein, velho Agora, da onde eu tiro essa chave de fenda, irmão? É outros 500, tá ligado? Eu acho que eu tirei da minha moto ali, velho Ela tá na tua barrinha de baixo Não, não, pô Não tem barrinha, não Ei, ai, ai Cuidado da minha moto aí, irmão Eu não te vi ali Deve ter, deve ter, mano Ah, eu tenho, aí Isso aqui eu não sei Calma aí, calma aí Isso aqui tá osso, irmão Deixa eu acessar aqui Aí, cara, agora vai dar certo a parada aqui Dá bem, irmão E aí, irmão, tranquilo? Oi, velho, eu vou buscar mais caras ver aí pra vocês, irmão Ô, irmão, precisa de 30k lá, irmão Tô com 30 mil aqui, tio Demorou, demorou Aí sim, tiozão, aí sim Traz minha parada É touro, é touro Esse trouxa aí é touro, caralho Tá de tiração Tá de tiração, caralho Tá certinho, irmão? Demorou, valeu, valeu Vendo as paradas lá Valeu, valeu, valeu É o tio Aí, irmão, onde que é a parada? Onde que é a parada que a gente vende? Onde, onde, onde? Dá o papo, dá o papo Entendi nada, tio Você começou a gaguejar, caralho Isso não era gago, porra Tá bom, bora lá então Lá no GPS aí tem uns remédios, entendeu? Tem uns remédios no GPS? Deixa eu ver Aonde? Ah, sei, sei, sei É lá então a parada? Mais longe que tem Isso, mais longe que tem Então uns coxinha em massa Pode não Ah, eu quero que coxa venha Coxa não pega nós não Pra ficar de boa Coxa não pega nós Nós é bom na fuga, tá ligado? Tem a questão de ter A da verde dá mais dinheiro, entendeu? A da verdinha Mas eu tô com a branquinha Mas eu tô com a branquinha, irmão A branquinha É Vambora, vambora Preciso de grana, tá ligado? E aí, se eu te perguntar Se coxa vinha é bala, né? É Não tem arma aqui não, mas Eu tenho, eu tenho, eu tenho Você quer um taco de gorro Pra tacar na cabeça dele? Eu confio, hein? Eu confio? Então demorou um instante Você tá com o melhor P1 Aqui na parada, tá ligado? Eu nunca fui pego não, tá ligado? Até porque eu nunca dei fuga Nunca dei fuga, seu trouxa Vai acreditando Você vai ser preso comigo É isso aí, tipo Vamos vender pros caras ali, irmão Fica muita gente vendendo na parada? Ah, tem Toda hora tem Pode ter Aí os coxa fica lá de E PS fica lá verificando, né, mano? Fica aqui verificando, né? Quem tá vendendo E quem cai matando, né? Pode crer, pode crer Tá, se identifica Quem é os caras que Gosta de comprar aí, tio Qual, 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 qual Aquele ali, aquele ali Aquele ali Já veio a polícia E que nem começou, caralho? Já tem polícia, tio Tua informante, porra, deles? Ah, polícia, trouxa? Vambora, vambora Meu Deus, mano Nem fizemos nada ainda, velho Porra Vambora Vambora, vambora Vambora, tio Vambora, irmão Confia, confia, confia Confia Confia, caralho Confia, caralho Ninguém vai pegar nós, não, tio Deixa os coxa vim Deixa os coxa vim, tio Porra, vai dar ruim pra caralho, irmão Acho que vai dar ruim, mano Aquele carro deles corre pra caralho, mano Vambora, vambora Vambora E essa moto freia igual uma merda, né? Tem beca ali que Tem beca ali que tem um Nossa, antes que ninguém pega Pode crer, pode crer, pode crer Os coxa tá metendo louco lá, tá vendo, hein? Eles também não tô conseguindo fazer as curvinhas aqui de boas boas não, calma Calma, calma, calma Depois nós temos que fazer uma escurrida, hein? Sim, 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 sim Calma, calma, eu tô perdido neles, eu tô perdido neles, calma Vambora, vambora, vambora Ah, mano, que desgrama Crachou meu jogo na hora que eu tava dando uma fuga, mano E agora, véi? Onde tá os caras, véi? Com a minha moto, cadê, véi? O cara meteu o pé com a minha moto? Será, véi? Deu ruim pra ele? Porra, será que eles desceram direto? Aí, 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 aí Porra, mano Deu ruim, caralho Cadê os caras? Perderam, perderam? Já dei fuga, já Puta que pariu, mano Boa, boa, porra Boa, boa, caralho Que desgrama, mas tá de bosta Já foi pro banco da frente Já foi Boa, boa, caralho, boa É isso aí, mano Vamos voltar pra lá, tico Não é bicho é doido, né não? É bicho doido, não? Já tranca essa moto aí, hein Trocar moto? Hum Deixa vir, caralho Deixa vir, tio Hum Deixa vir, irmãozão Não é da fuga, não é da fuga Calma Tá vendo aí, ó Já rastei a cara dele na parede, já Aí, eu falei Agora, eu vou sair ele para pegar ele Boa, caralho, boa Eu entrei, né, nessa casa aí atrás Pode crer, lógico Eu vi, mano Já dei um pulo e fiquei pra trás, entendeu? Aí, então continua, mano Aí, aí, ó Cuidado que eles podem ir pra cá Tem os contatos dos coletes aqui também Coletão, coletão Coletão sempre é bem ajudado, entendeu? O foda que estiver vendendo E os caras aparecem do nada, mano Aí vai até subir na moto Quebra nós, né? Bora, bora Ah não, ah não, porra Porra, aí está me quebrando, mano Ah não, véi Caraca, eles viraram, eles viraram Ufa, véi Você viu? Foi pra lá, foi pra lá Aí quebrou, mas tem outro lugar pra vender, não? Não, não, acho que é na preta Essa aí é verde, pô Essa aí é outra Não tem outro lugar pra vender, não? Só tem ali, véi? Não tem, não tem, não tem muito Ah, então calma Então demorou, calma, calma Vamos entrar num lugar aqui Que a gente vai vender outro lugar, tio Porque ele está moiado, véi Porque ele é pra ser preso, tá ligado? Continua ali Aí, aí, aí Aqui já era, aqui ninguém vê Aonde, aonde? Fala aí Mano, olha aqui o tanto de polícia ali embaixo, véi Tá, porra Você está vendo? Estou vendo Porra, a polícia vai vir pra cá, vai vir pra cá Ela acha que ela viu a gente lá de cima Lá de cima Putz, eu acho que ela vai vir Ah, ela vem, ela vem, ela vem Vambora, vambora, tio Ela tá vindo, ela tá vindo Tá, porra, véi Ah, sem capacete Eles são guardinhas de trânsito agora, caralho Vambora, vambora, tio Tem como virar por aqui e ir pra lá, não tem? Por aqui Calma, calma, calma Calma, calma, calma A gente vai pegar a rodovia aqui e vai subir Vambora Acho que já deu um perdido neles, né? Não tem como eles saberem onde que a gente está mais, não Calma, calma, calma Cadê os coxas? Meteu, meteu o louco Vambora, vambora, vambora Pegar a rodovia aqui e dá pra chegar lá, eu acho Caralho Caralho, que louco, mano Os caras tão metendo blitz ali, véi Por isso que tá amoiado ali, que lugar, véi Ué, 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 ué Vou voltar pro mesmo lugar, pô? Como é que sai desse lugar, mano? Como é que sai desse lugar, mano? Vou ter que vir pra cá, hein, mano É pra cá mesmo a parada? É por aqui nessa cidade, não é? É, por aí Bora, 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 bora É lá em cima, mano Tô ligado, tô ligado, tô ligado Colete, usou uma rua contigo aqui Ficar pra galera mesmo, ó Valeu, é nóis, é nóis Tá, outro ponto é aqui Tu acha que aqui fica dando polícia também? Metendo louco? Aqui é menos, mas tem, viu? Caralho, vai, 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 vai Vamos ver aqui, vamos ver os caras aqui A gente tem que vender, mano Cadê, cadê, cadê? Você conhece já quebrado aqui? Já visualizou, já me dá um toque Ó, tem uns caras correndo ali, ó É um nóiado que fica aí É aquele nóiado ali que compra não, né Tem que ser os caras aí, né Os caras, ele li na esquerda tem um Na esquerda tem um Aqui, 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 ó É isso aí, esse E aí, o usuário, seu trouxa Tá umas paradas pra tu aqui, irmão Se liga, se liga, se liga, irmão Toma parada aqui, tio Tomei, 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 tomei Caralho, o cara já comprou aqui, velho Não tá querendo não Tomei, tia Porra, essa tia aqui já comprou com os caras aí, mano Calma, calma, calma aonde onde na esquerda ali né é ali ó ali perto aqui vai reto e aí o papai surfista toma parada aí fio aqui é da boa mano toma aí também também tomei tomei o é o é esses cara aí mano tá foda em cara já vendeu tudo tio vou recomendar os caras lá para baixo tem outro em cima em gps oi irmão irmão tá foda tá melhor vender lá embaixo eu tava comprando toda hora lá embaixo velho tá para para tu aí mano vai seu trouxa vai ser preso lá vai vai ser preso lá vai porra tá osso mano quem quer comprar o nosso ninguém conhece nós tá ligado aí esse idiota aí dá um salve tiozão tá com parada para tu aí tio toma aí porra velho tá foda mano os caras não contam né dá o papo aí tranquilo todo Flamenguista é trouxa meu Deus do céu meu Deus do céu mano ai carai ai carai ai carai meu Deus você não viu a polícia não mula carai que susto da porra velho porra e aí tem outro lugar velho que que ele já babou também filho tá calma 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 vamos esconder vamos esconder aqui que senão os caras velho aí eu vou ficar aqui eu sou presente para vocês porra aí você meteu o louco trouxe a polícia para cá mano ah não mano esse mal é palhaço hein mano porra trouxe a polícia velho trouxe o presente pra vocês é foda a polícia vai seguir eu sei eu sei mas o cara vem atrás de nós também ela tá vindo atrás de nós porra ele não pode vir atrás de nós esses mula velho porra carai cara tá babando nós marca aí onde a gente tem que ir mano no começo vai me falando ele vai parar mas a polícia vai dar a polícia tá teis em nós porra tá doido aí aí tô falando o cara aí tá trazendo esse troxa mano ele é trouxa olha lá ele fica virando trazendo para nós velho olha arrombado aí mano a gente conhece trouxa conheço não conheço não porra aí é foda mano que cara idiota mano vai vir trinta polícia daqui a pouco aqui velho ele é corinthiana esse aí porra mano eu vou assentar o pet então a moto dele é lerda mano eu acho sentar o pé ou sentar o pé ou sentar o pé ou sentar o pé né ele vai perder aí sim 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 você não viu ele usar óculos ele usar óculos mas porra que que tem isso é corinthiana usar óculos não é que aí ele não mora muito de longe já perdeu aí a gente perdeu não perdeu não mano que desgrama joga ele no chão jogou não porra mano meu deus é que cara trouxa mas porra não mas por que esse que tá seguindo ele é trouxa porra não dá ver que é trouxa mano olha lá a polícia lá em cima lá pelo menos não perdeu na polícia lá vem para cá olha lá olha lá olha lá virou virou ó tu é trouxa hein mano porra torça a polícia para nós caralho que que é que que é tio tá trazendo a polícia para nós tio presentinho é natal não aí ó aí ó a rapa porra mano olha aqui moleque trouxa é isso 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 tá trazendo mas ele vem para nós mano dá raiva isso velho fala para onde que ele tem que ir mano vou meter o pé fala por aqui dá para chegar no lugar não 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 a gente vai chegar lá lá no meu deus velho e só levar isso para lá os cara mata ele não que tá levando a polícia porra e essa ponte aqui dá para ir para a gente ir algum lugar tem que pagar pedágio meu deus do céu velho puta que pariu doido nossa senhora mano essa rapaz põe velho aí sou truxa a polícia tá seguindo ele ou ele que tá seguindo a polícia pô eu tô entendendo é nada tio daqui a por que a gente vai morrer os cara joga para cima mano foi para a mão certa aqui que vai dar ruim aí esse aí ó olha lá mano que moleque trouxa mano agora tá atrás de nós velho tá tá vai falando para gente ter que ir onde tem que ir onde tem que ir fala 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 vai vai reto vai reto demorou demorou só aqui né é isso aí aqui já era aqui não pega mais nada porra aqui é p1 cara aí dá perdido né de boa de boa de boa vambora 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 vá tia compra alguma coisa aí tia porra tá foda ninguém compra mano nosso produto é ruim mano eu vou devolver hein compra com defeito velho Ah esse tiozão aqui também não quer mano a cara dele passei por pé dele sem querer mano ai tiozão toma aí aí não quer também mano que que é isso cara ninguém compra nossa parada tio só tá dando prejuízo hein porra cadê cadê o palhaço mano ai esse cara aqui esse cara aqui parece que tem dinheiro esse pedreiro aqui mano deixa eu ver e aí tiozão toma aqui porra para de pegar essa cimenta e usar porra ai tá metendo louco mano carai olha os caras correndo aí fica correndo ó e ae mano tá vendendo tudo aí tiozão os cara já tem comprador certo mano mas tem na esquerda aqui ó e jogada aqui ó o cara tá se contorcendo aqui mano não deve ter nem dinheiro essa porra aí ó ninguém pega não pega não pega já era velho cara velho os cara vendeu pra todo mundo já aqui velho nenhum mano toma aí tia ah mano já era velho esqueça ninguém compra cara eu não sei mano é mano eu não sei como não velho a gente vai ter que madrugar no local aqui e vender fi tentar vender porque tá osso qual é mano deixa nós vender uns aí aqui também velho porra quer virar banco porra quer dinheiro todo para tu porra calma aí ai não isso aqui compra mano Power Ranger Fian Power Ranger compra tio vamos vamos Power Ranger compra aí vai pô mano na moral velho eu vou lá na favela eu vou devolver essa parada tio os cara tá achando que isso aqui é pó royal mano eu acho que é por isso que não vende mano é não então é açúcar refinado eu tô achando tá achando aqui é velho olha esse cachaceiro aqui mano vamos ver e aí irmão compra parada aí velho pelo menos pelo menos uma mano meu Deus e aí ó virei na direita caralho achei que você tinha visto a polícia cara esse tiozão aqui tá na cara na cabada hein velho mano eu vou desistir velho eu vou tentar roubar um caixinho com esses cara com esse cara aqui porra aqui é ruim para vender para esse idiota hein mano ah não dá não a gente vai eu vou guardar essa parada a gente vai pegar um caixinho então você desgrama velho tá doido ó eu tô vendo tô vendo onde que ele tá ele tá vindo para cá tá vindo para cá mano calma 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 o cara que roubou minha moto calma 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 vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver quando ele vir na direção de um tiro na cara dele deixa ele vir e ele desceu ele tá rodeando ó ele tá rodeando desgramado vamos descendo vamos descendo cheguei cheguei oi irmão oi irmão oi irmão oi irmão oi tá aqui não não eu peguei a carona com ele velho porra vamos atrás vamos atrás eu vou pegar ele calma deixa eu ver onde que ele tá indo com o meu carro com a minha moto não 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 é que ele não tô vendo calma carai dá para ver em tempo real onde tá minha moto o cara roubou minha moto velho eu vou pegar ele vou dar um tiro na cabeça dele mas que não pode tá na regra que não pode roubar aqui na cidade mas a gente vai resolver com um tiro na cara vou chamar suporte ao carai vou colocar a cabeça dele aqui deixa ele ver oi irmão oi 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 é foda ninguém dá carona esse lixo velho agora vambora cadê ele cadê ele tá na frente lá na frente vim 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 ali alguém vai dar carona para nós chega aí eu vou convencer alguém para pegar ele calma e rapaziada quer ganhar 10 mil fácil quer ganhar 10 mil fácil 10 mil bora me leva nesse carro se eu vou atrás do cara pegou minha moto tô rastreando ele aqui velho oi 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 só 10 mil dá não dá não qual é porra barai velho que é uma porra ajudar nós aí velho eu tô vendo que vocês são malandro porra nenhuma caralho deixa eu ver essa porra aqui isso não vai vir porra malandro de caralho porra nenhuma tio não é que trouxa fica dançando oi mano igual um palhaço aqui mano cadê ele velho tá bem aqui ó mano ele tá muito perto tá muito perto eu vou passar aqui agora polícia o cara roubou minha moto velho eu tô rastreando aqui tá indo lá pra cima mano vai se não olha pra você olha deixa eu falar pra você onde que ele tá agora se for mentira você vai te eu vou marcar aqui você consegue ver eu vou marcar não consigo não tá então fazer o seguinte calma calma deixa eu ver aqui cadê tá aqui é o carro calma acho que ele parou algum lugar em algum momento o rastreador quebrou para de funcionar calma calma eita porra calma aí cara meu deus do céu velho minha mãe do céu que que é isso velho caralho calma deixa eu rastrear de novo aqui sai dela sai dela sai dela sai dela sai dela rastreamento indisponível mano bato motor hoje quebrou é mandar então tá falando aqui que agora o meu rastreamento ele quebrou eu acho em velho que tava lá em cima lá na direção certinho que você tava indo lá em cima onde é aquela cidade lá para cima lá é é como é que é chegou o médico aí lá na mecânica compra o kit ali ó rapidinho porque esse moleque bração do carai tô armado e cheio de droga que é isso os trouxos aí é difícil agora agora ele já quebrou minha moto e até levar de algum lugar velho não calma 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 é o seguinte o meu estive ali é meio barbírio sabe sei ué mas e aí agora como é que eu vou achar a moto agora a gente vai fazer o seguinte rapaz calma ó cê se lembra a última localização que ela tava marcando eu vou chutar aqui mas acho que é no meio da cidade ali mano aquela cidade do meio dela lá em cima é não na direita cidade aqui em cima na reta aqui que a gente tava indo lá em cima lá em cima tudo reto reto sempre troxa do cara tô com uma pistola e cheio de droga aqui ó vambora vambora o corre você recuperou minha moto joga no cupom ah meu deus do céu aleluia pegou o cara pegou cara mas como é que vai quebrou o carro aí meu deus que isso velho vai daí o bração meu deus do céu mano tô cheio de coisa errada aqui os cara falou que o cara da cor pegou mano meu deus se eu chegar lá e me revistar eu tô só quebrado velho nossa posso ser preso não velho não tá aqui para eu vai dar ruim demais tô cheio de coisa errada velho ali ali a polícia a polícia a polícia ó ó será que é ele será que é ele eita porra carai mano tô de pistola tô com droga mas a gente sabe onde a gente vai agora dentro da dp os cara pegaram minha moto com cara velho e vai lá na dp mano é bom prova que a gente vai ficar lá velho é o que é só eu só vi o senhor e só que o cara veio para cá com a minha moto não entendi essa aí vamos ver aqui vamos ver aqui deve estar lá embaixo aonde será que tá a moto vem aqui embaixo deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver vambora 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 mano eu tenho que sair daqui eu tô com um monte de coisa errada mano carai tô com coisa errada para a porta da polícia ae 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 deixa eu destrancar para o seu ver caminho aqui ó ó destranquei ae 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 o cara foi preso o cara foi preso rapaz acho que o coi prendeu já rapaz ai 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 ladrão desgramado calma ai tem que ser prisão perpétua o que o dono é esse aqui rapaz é eu aqui ó ó pera aí só um momento aqui o Matias meu deus vai dar ruim isso aqui temos que fazer ocorrência cadê o traz o o melhante que tá contigo que a gente pegou da z1000 vermelho aqui o dono da moto eu vou chegar aqui sim sim se eu não me engano ele tá com a a a a a a a camisa uma camisa preta não era uma jaqueita uma blusa preta é não é não é cabelinho preto boi lambeu eu acho como é que é o Matias vou ver vou ver o cara vou ver o cara eu quero meter o pé daqui mano eu tô cheio de coisa errada vei se esses caras não me engano vai aqui ó o cidadão oi senhor vamos lá vamos lá senhor vamos lá trancada a viatura vambora 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 reconhecer o bandido carai rapaz o Steve vindo da capa caramba o Steve quase capotou com nós lá quase não né capotou deixa eu ver aqui ó o cidadão é esse aqui ó eita é ele mesmo quase ele mesmo ele te arrancou da moto te agrediu é exatamente quando eu destranquei quando ele ia subir ele me deu um socão na cara e pegou a moto e meteu o pé beleza tô vendo que o seu olho tá até roxo sim senhor sim senhor a gente sai da lanchonete ele já jogou nós no chão pegou a moto isso isso tudo cara tu que tá na garrafa da motocicleta lá com ele de trabalhar comprar uma moto é esse mesmo qual a presa junta aí não cara aqui mentira esse cara tá comigo mentira tá mentindo aí tá mentindo ainda pode botar mais aí nele aí ó tá mentindo ainda o cara tá comigo como que tá aumentando louco aí é isso aí xará tá melhor junto comigo irmão olha só cara inventando coisa ele tá junto comigo mete o louco não está sozinho já vai pegar essa unha também já vai pegar a cabeça de máfio aí 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 o policial mandou um retão nele aí tá olha aí ó ó tá ofendendo aí olha aqui a comunidade eu tô junto com ele lá que ele tava de celda se esse é que eu sei eu peguei emprestado o cara lá vai dar até que ele tem como ele tá na garrafa não não esse cara tá comigo depois que o policial doida porra ele sumiu não sei se o chão não então deve ter ele deve ter pegou alguém na rua esse aqui tá comigo dele nisso e tá lá tava lá na roxonete comigo tá eu vou só conferir aqui na minha GoPro aqui sim 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 só um minuto e aí coxinha aprendi logo e carai meu deus era todo errado velho tem que dar depoimento para civil mano falar com civil você é civil seu trouxa então ele falou que a gente tem que falar com o civil para falar o que aconteceu o que a gente fala eu tô com um monte de coisa errada aqui cara eu quero ir embora mano meu deus do céu velho vai meter o pet deixa eu ir lá tranquilinho tranquilinho tô cheio de coisa errada aqui velho vai meter o pet calma ali eu vou meter o pé e que se dane o que aconteceu lá dentro fi vambora 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 que desgrama mano eu tenho que ficar aqui esperando para dar depoimento para civil vambora 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 dá depoimento para civil vambora vambora aí a moto era minha senhor isso vai seu troço eu tava caminhando aqui então no caso ele fez desacato assélio é agressão também que ele deu um soco ao mentirar da moto ai tio vai pegar muito tempo aí irmão vai pegar muito tempo aí carai que empurra vai ter ficou maneiro aí mano só tá foda que se alguém me revistar eu tô ferradaço mano eu vou precisar tá tá desagemando mesmo para pegar as informações vocês conseguem ficar ali na porta ali para mim tá perigosa porque ele derrubou todo mundo erra né vagabundo roubar você gosta né cala a boca com a cabeça de boca ah coitado mas você fica muito tempo aí amofar esse eu tô liberado ou tem que esperar mais alguma coisa pode lá pode ir lá lá muito obrigado senhor muito obrigado é difícil que ele usou a gasolina toda ter bebido essa porcaria é que eu vou tirar essa carro a coisa dali agora vai ser difícil é o primário leva essa porcaria eu vou dar um retom na cara dele ainda velho isso aí isso aí isso aí isso aí porra como é que eu vou fazer agora mano vou botar aqui velho tem inventário ela não sai 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 e isso é isso aí 133 sou trouxa eu tô cheio de coisa aqui tiozão vamos lá lá em seis aí tá abastecendo ver que tá abastecendo eu tô com um tanque de combustível aqui sei por que mas eu tenho eu acho que tirei naquelas caixas mas pelo menos vai dar para sair daqui velho aí botando gasolina tá enchendo tá enchendo um ano e 35 meses tá porra um ano e 35 meses velho não dá mais não dá um ano e 35 meses é foda em vamos ver aqui o senhor o senhor tenta tira tenta subir na minha moto tira ela dali não tá saindo do lugar parece que não sei se botaram algema aí freio de mão a nossa senhora queria carteira esqueci disso valeu seu trouxa do caralho vambora 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 saindo da dp de boa cheio de droga e arma na mochila ah caralho então é isso aí espero que você gostar do vídeo deixa o like compartilha valeu falou até o próximo vídeo vai até para a rua sem saída velho e fui mano e e aí e aí e aí e aí e aí e aí